É só aí, ouvintes da Rádio Geek, muito boa tarde, agora meio-dia e cinco minutos, falando ao vivo, direto do nosso estúdio móvel no IMB, aqui na Campus Party 2018. Eu sou o Thiago Schultz, é um prazer estar com você ao longo dessa programação especial, aqui direto da Campus. E agora um bate-papo, poxa, muito legal, não estava escalado, mas fiquei muito feliz de terem passado a bola pra mim, porque é um assunto que eu gosto muito, que é super-heróis. E eu estou recebendo aqui com o maior prazer os nossos amigos, parceiros da Editora Europa, Manoel de Souza, seja bem-vindo. E Jota Silvestre, bom dia. Boa tarde, Jota. Boa tarde, depois que a gente almoça. Obrigado pelo convite, cara, prazer enorme. Vamos lá, vocês querem ajuda a nós aqui? O TNT, porque afinal de contas, pra chegar sete dias depois, porque eu estou aqui desde o sábado passado, né? Caramba, magatona, total. Pra gente chegar aqui hoje assim, é só com a ajuda da TNT. Vamos lá, eu recebi aqui a revista, a Mundo dos Super-heróis. Pois é, e na capa, que bacana, tá o Justiceiro. Belo personagem. Belo personagem. Matador. Eu assisti, foi uma das poucas séries, eu não consigo muito fazer maratona. A gente vê muitos amigos que pegam aí uma série pra assistir aí no fim de semana, e matam todos os episódios do sábado pro domingo. Eu não consigo, eu prefiro ir mais homeopaticamente. Mas essa foi uma série, acho que era um feriado prolongado, tinha um de quinta pra domingo. E essa foi uma das séries que me pegou, que eu consegui assistir do começo ao final. Ela não tem tantos episódios assim, são treze, né, ao todo. São treze, né? É, foi mais fácil. Então realmente, no final de semana dá pra... Mas o que que ela tem de diferente dessas outras, que eu tenho outras que eu comecei a assistir e desencanei, mas essa me pegou. Você acha que é o quê? Pelo personagem, pela história, pelo contexto? Por que que é uma série que o pessoal tá gostando muito? Olha, eu acho que aí são três coisas. Uma, o Justiceiro em si, ele tem um apelo muito grande, né? Como é que ele chama em inglês? É o... Punisher. O Punisher, é. O Punidor. Punidor, tá certo. O Punidor. Essa adaptação português, né? Acho que é o mais próximo, assim, que a gente tem, né? E eu acho que no momento que o Brasil tá, que a gente tá nessa coisa meio de fazer justiça com as próprias mãos, que a gente tá meio desenganado com a justiça, eu acho que isso até acaba ajudando, né? Esse apelo do personagem. O segundo item, que eu acho que a Netflix foi muito feliz na adaptação, eu acho que eles conseguiram pegar bem o drama do Justiceiro, que é aquele cara que teve a família morta e ele decide fazer as coisas por conta própria. E terceiro, eu acho que é o ator, né? Que é sensacional, cara. Ele é bom, né? Eu já gostava dele em Walking Dead. Ah, é verdade. Ele foi em Walking Dead, ele foi o... Shane. O Shane, é verdade. É verdade. E ele tá... Ele... Ele tem essa cara de mal, mas ele... Poxa, ele não é tão mal assim, não é? Ele não sei, ele me... Ele é grandão, ele é fortão, ele é truculento, mas ele tem um lance, assim, mais... Soft, assim, nele, não tem? Ele é um cara, assim, que quem não conhece, vê só esse jeito brutão dele, ele estudou artes cênicas na Rússia, ele tem mestrado de belas artes em Harvard, ele é um cara que estudou pra caramba, estuda até hoje. Refinado, refinado. E por isso que ele consegue também, eu acho, além, claro, do talento, né? Ele tem mesmo essa cara de mal, assim, de... Mas você vê que é um cara... Ali, ele consegue pensar que é um cara sensível. Então, quando precisa da sensibilidade, ele consegue puxar isso. Quando ele tem que ser brutal, assim, eu... Até quanto de spoiler a gente pode dar nessa entrevista de hoje? Já passou vários meses. É, eu não sei se é mais considerado spoiler depois de tanto tempo, né? É, pois é. A gente pode ser mais livre aqui no papo, tá? Legal. O Jota é um grande especialista justiceiro aqui, ele assistiu antes todo mundo, ele que fez a maior parte da matéria, ele que caçou as referências em relação aos quadrinhos. É, os primeiros legisos da gente trabalhar com jornalismo é... São as cabines. As cabines, a assessoria de imprensa da Netflix liberou a temporada inteira pra eu poder assistir, pra fazer a matéria, né? Curiosidade de usuário leigo. Quando eles liberam, assim, vem numa caixa, vem num cofre, ou vem num envelope, ou é online? É, hoje é tudo online, né? Mas você assina... Ah, eu achei que ia chegar um cara da Acme na sua casa, assim, com uma caixa de madeira. Não, antigamente... Não, antigamente... Algumas vezes a gente assiste filmes na própria Sony, na Warner, chegava lá e tinha que tirar o celular, era um negócio tudo... Era uma salinha lá. Nesse caso, você assina um documento de embargo, né? Onde você se compromete e eles liberam especificamente pra você. Então, tem uma marca d'água ali. Qualquer frame que você for tirar, qualquer cópia que você quiser... Sabe que aquilo é seu. Ele sabe que tá o teu e-mail ali, ele sabe que foi você que vazou. E aí você pode ter que responder por isso, além de estragar uma relação profissional, né? Não vale a pena. Absolutamente não. Não vale a pena. É legal você ver antes pra gente preparar a edição, pra ela chegar na banca, preparar um pouco o leitor, antes dele ir pra série, ele já vai... Essa é um pouco a ideia da Mundo em algumas edições, né? É mostrar tudo que você precisa saber antes de conhecer, antes de assistir ao filme, antes de assistir a série. É um pouco com o nosso papel, com cuidado com os spoilers, claro, mas dando as referências, né? Mas eu gosto tanto de... Eu sou uma pessoa, acho que eu sou do avesso. Eu gosto tanto de spoiler. Às vezes eu gosto de saber o que eu vou ir assistir primeiro. Sabe que uma vez eu tinha sugerido a gente fazer uma edição especial só de spoilers, né? Mas não passou e pessoal, todo mundo meleu o feio. Então eu nunca mais sugeri. Nossa, eu ia ser, eu acho que o assinante número um da revista. Então, mas eu acho que só ia vender pra você, só. Não tem spoiler porque tira muito a graça, né? Você, ali, aquele clímax que poderia ser emocionante. Se ela morre ou não morre no final, não? Não, entendeu? Aí estraga, eu acho que estraga a surpresa. Agora, você sabe que tem leitores que são maníacos por isso, né? Nós temos uma sessão na revista que chama Novos Clássicos, que a gente fala de séries de quadrinhos, arcos de histórias e tal, que se tornaram clássicos dos últimos 15 anos pra cá. E um tempo atrás nós tivemos uma matéria de um quadrinho que foi publicado em 2000, mais ou menos. E nós falamos o final. Alguns leitores reclamaram. Porra, mas vocês me deram spoiler. Porra, mas o negócio foi publicado em 2000. É a mesma coisa que falar que Lost não tem final, né? Tipo, o negócio faz 15 anos. Mas ele fala assim, mas eu não li, pra mim é spoiler. Então é complicado. Agora, antes da gente começar a entrar na parte do justiceiro em si, a gente percebe que o jeito de se consumir vídeo mudou muito nos últimos anos. Está mudando, né? Está mudando, eu acho que na verdade do jeito que já está, não volta mais. A gente, que é um pouco mais velho, nós pegamos aí a parte de locadora, depois pegamos a parte de TV por assinatura. Nossa, eu adorava a locadora. Nossa, sexta-feira era um pano. Se você devolvesse a fita rebobinada, ganhava um desconto. Pois é. Mas aí hoje a gente tem essa enxurrada de material bom, bem produzido, com uma boa qualidade artística, de roteiro, técnica. Mas a gente ainda tem uma revista falando sobre esse assunto relacionado. Por que que as pessoas ainda gostam desse material revista? Por que que ela não desapareceu como o VHS, como o Pay Per View estão desaparecendo? A revista continua aqui firme e forte acompanhando o desenvolvimento das outras mídias. O que que vocês acham sobre isso? Olha, qual é o fascínio que as pessoas têm pela revista? Eu acho que já não está tão firme e forte como era anos atrás. Não, mas vocês estão aqui. Mas vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Somos sobreviventes. Já anos atrás tínhamos até mais concorrentes do que hoje. Praticamente só nós ficamos na banca, né? O que que está acontecendo, na verdade, é o seguinte. Eu acho que as pessoas se acostumaram a ter informações de graça na internet. No meu entender, foi o que deu o grande boom da internet para as pessoas acessarem. Só que talvez tenha sido um caminho errado. Abrir tudo assim e em troca de simplesmente audiência pela audiência. Hoje existe um movimento meio que tentando consertar isso. Já não sei se dá tempo. Mas muitos jornais estão fechando. Já não colocam tantas coisas disponíveis mais. Geralmente você lê 10 matérias. Se você quiser ler mais, você tem que assinar. Revistas também. E a gente está tentando migrar para o digital. A questão do digital é que as pessoas, o que a gente sente, é que as pessoas não gostam muito de ler coisas longas no digital. A questão de se ler no impresso ainda é muito mais agradável. Acabei de fazer aqui o cheirinho da revista. Sim, isso não dá para fazer no digital. Isso não dá para fazer. Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que você falou do VHS. O VHS, ele desapareceu porque apareceu algo melhor. E mais prático. Que era o DVD, que tinha extras e coisas do gênero. Agora, com o streaming, é o mesmo conteúdo do DVD, só que mais fácil de acessar. No caso da revista, o que a gente tenta fazer são matérias que a pessoa não acha com facilidade na internet. Então, por exemplo, essa matéria do Justiceiro é o que a gente chama de dossiê. Então, ele tem toda uma pesquisa focada no personagem que explica desde a criação dele, nos anos 70, e o porquê que ele foi criado. Tem toda uma contextualização, sem ser chato, sabe? Um negócio agradável de se ler. E até chegar nos dias de hoje. Essa é a grande sacada. Porque esses personagens são muito antigos, assim. Então, mas esse é um conteúdo que ele poderia estar na internet. Então, mas a gente não coloca. Então, mas por que que ele... Mas essa é a parte gostosa da história. Sim, mas de certa maneira está na internet, mas é tão difícil você achar que é mais ou menos a mesma coisa, assim. Por que as pessoas visitam restaurantes ainda? É a praticidade. Por quê? Você pode comprar tudo mais barato no Pão de Açúcar e você faz a sua comida em casa. Mas, pô, por que que existem restaurantes? Porque você vai lá, é uma coisa especial, você toma um vinho. É a tal da experiência. Exatamente. Então, o que a gente quer fazer? O que a gente tenta é isso. A gente faz uma publicação que eu imagino que a pessoa vai ler num momento, assim, de muito prazer, sabe? Ou até no momento que ela quer meio desligar do mundo. É uma coisa, assim, não é pra ficar lá na frente de ver no Facebook ao mesmo tempo que tá vendo a Netflix, sabe? É um negócio que exige, assim, uma certa concentração. E daí que vem o prazer, né? Igual ler um livro, né? Por isso que um livro digital, acho que não substitui impresso ainda. E por conta disso, vocês acham, então, que a revista teve uma sobrevida? Ainda mais uma revista que fala sobre quadrinhos e sobre um conteúdo que já está disponível na rede, mas que a pessoa procura como uma segunda leitura, como um segundo tipo de conteúdo? Um adendo? Aí é que eu não sei se realmente tudo está disponível na rede. Porque, assim, se você for, por exemplo, procurar sobre o Justiceiro na Wikipedia, você vai encontrar muita coisa. Só que você vai encontrar... Não, Wikipedia, né? Wikipedia é Wikipedia, né? Só que você vai encontrar o meu material... Você não vai comparar, desculpa, o trabalho do Jota Silvestre com o Wikipedia. Exatamente. Aí eu vou tomar partido do lado dele. A questão é que a gente faz um trabalho de curadoria, né? A gente tenta escolher as informações mais relevantes, a gente checa muito, né? Esse é o principal trabalho nosso, é checar todas as fontes. É, porque você consome coisas, assim, não tão boas no sentido de validação de conteúdo na rede. É, o tal do fake news, né? Aham. Tem uma outra coisa também que acho que vale... Eu colaboro com a revista quase desde a primeira edição, assim. A revista tem 10 anos. Nós estamos na nonagésima sexta edição. São 10 anos. Parece que chega na edição 100. É um marco histórico pra esse gênero. Que legal. Parabéns. Vamos chegar lá. A gente vai ligar pra você... Pô, daqui quatro meses, não é? Sim, até antes. Até antes, tá? Já tá, 98, chega segunda-feira da gráfica. Faltam duas. Mas uma coisa que eu observo é que, assim, nas primeiras edições, o nosso foco era mais quadrinho do que o audiovisual. Até porque não existia nem o universo Marvel no cinema ainda, né? Não, não tinha. Foi mais ou menos nessa mesma época. Revista em 2006, né? Então a revista... Claro, mudou muito o hábito de consumo nesses dois anos, mas a revista é de uma mídia-papel que falava de uma outra mídia-papel, quadrinho. Com a evolução do cinema, das séries de TV e tudo isso, a revista foi indo cada vez mais, fala muito de quadrinho, mas também tem agora muito espaço pro audiovisual. Então parece que desconectou um pouco, assim, né? Agora você tá falando no papel de uma mídia audiovisual, mas nos primórdios eu acho que tava muito... Tinha muito mais a ver, assim, né? Por isso que a revista tá mudando e a gente também, né? Tá tentando se adaptar. Uma coisa super bacana, eu tô aqui folheando a revista, pra quem tá acompanhando a gente pelo YouTube, tá vendo? É uma qualidade excepcional, né? A gente vê uma das... A gente tenta. Tanto da parte de editoração, né? Quanto da parte de impressão, né? A gente vê muita revista aí no mercado que, poxa, a impressão é torta, né? Que eu não sei exatamente como chama o termo técnico, né? Quando sobrepõe uma cor na outra pra fazer os matizes, que você vê que a tinta não entrou no mesmo lugar. O chamado é erro de registro. Erro de registro. Então, poxa, aqui tá uma qualidade excepcional. É, a questão toda é o que eu tava falando. A gente não somos curadores, né? Assim, digamos, desse gênero super-heróis. Porque a gente tenta, a cada edição, escolher as coisas mais relevantes que saíram relacionadas a quadrinhos, cinema, série de TV e por aí vai. E uma coisa que a gente tenta muito é assim, por exemplo, você pega hoje, por exemplo, as séries da Warner. Você pega uma série, por exemplo, Legends of Tomorrow. Tem ali um mar de super-heróis ali. Só que são todos personagens antiguíssimos, assim, sabe? Alguns são da Era de Ouro dos 40 e dos anos 40. Então, a gente tenta explicar de onde vieram esses personagens, o quanto que eles mudaram, que versão é aquela que aparece na TV, porque muitas vezes eles têm várias versões. Sabe, a gente faz um jornalismo, uma interação meio antiga. Por exemplo, a gente vai lá e entrevista, assim, as pessoas. Então, assim, é uma coisa... É muita pesquisa e uma neurose, assim, com informação, né? Com informação correta. Eu estou me sentindo no churrasco de domingo, aqui, escutando histórias de dois amigos contando e lendo aqui a minha revista. Poxa, que bacana! Agora, vamos falar do justiceiro. Você, então, é um especialista em justiceiro? Não, nem tanto. Ah, somos. Há quanto tempo você trabalha com isso? Que eu trabalho com cultura pop. Trabalho, trabalho mesmo, há quase dez anos por conta da Mundo Super-Heroes. E aí, dois anos depois, eu criei um blog que se chama Papo de Quadrinho. Então, você sabe que pela OMS, a pessoa, ela é considerada um especialista depois que ela tem 14 anos de prática no assunto. Opa, eu tenho quase 25. Então, você é um especialista. Opa, estou quase sendo pela segunda vez. É, legal. E na nossa divisão de tarefas, eu acabei ficando com toda a parte relativa a séries, desenho animado, cinema. A parte chata. A parte chata, né? A parte chata, tá certa. E tem que assistir isso tudo antes. Que coisa chata. Está todo mundo esperando a cabeça, você já viu. É um trabalho terrível. Essa semana, por exemplo, eu fui assistir o Pantera Negra. Que coisa ruim. Vou estrear daqui uns dez dias ainda. Fui lá, saí da minha casa, fui no cinema. Hoje em dia, não tem mais isso. Estou sabendo o final do filme. Se vocês quiserem, depois eu conto. Conta pra mim. Ah, conta. Eu adoro saber. Mas eu lembro que, ainda quando eu peguei... Pegamos todos, né? O filme em película. Tinha uma urgência de assistir o filme logo, porque a película se deteriorava. Então, quando você ia no final da temporada, a película já estava arriscada. Você tira, põe, tira, põe. Era rolo. Hoje em dia não tem mais essa. Hoje em dia, né? Hoje em dia é tudo digital. Mas me conta um pouco do Justiceiro. É esse personagem que você estudou bastante. Ele tem uma coisa... Pra começar a nossa conversa, então. Eu não gosto disso... Vou falar. Atenção. Eu não gosto de super-herói que não gosta de ser super-herói. Tipo, aquela coisa assim... Ah... É um fardo. Eu não queria... Que nem o Luke Cage, por exemplo, que eu vi recentemente. Pô, a cara mala, bicho, né? É. Esse é o chamado anti-herói, né? Pô, a cara mala. O cara pode fazer as coisas todas e não quer. A cara catou a Jessica Jones e tá infeliz, pô. É, tá infeliz. Que coisa ruim. Por que isso aconteceu comigo? Pô, lá sai, vai dar porrada, né, mano? Vai resolver o lance. Isso é uma coisa que começou nos anos 80. Antes, os quadrinhos eram desse jeito, você falou. Era uma porrada só. Todo herói começou a ter que fazer um pouco mais de reflexão. Foi muito bom. O quadrinho amadureceu com isso. Mas cansa um pouco esse papinho. Mal, né? Então, isso é uma coisa do Justiceiro que eu achei sensacional. O cara vai lá e arrebenta e pronto. E tá resolvido. Mas aí, eu vou até fazer uma provocação. Mas ele não é super, né? Ele não é super, né? Ele não tem nenhum super poder. Ele é um anti-herói, né? O Justiceiro, inclusive, ele nasceu como vilão. Ele nasceu como um inimigo do Homem-Aranha em 1974. E aí, com o desenvolvimento do personagem, foi se vendo aí outras facetas de que ele era um cara perturbado, que ele tinha motivo pra fazer isso. Eu acho que o Justiceiro, nos dias de hoje, com a evolução da consciência social e tudo, ele é um personagem que tá numa encruzilhada. Hoje você... Tudo bem. Em 1974, você não aceitava um cara que saía matando o bandido sem julgamento. Mas eu acho que, hoje em dia, esse conceito tá um pouco... as pessoas estão um pouco mais preocupadas com essas coisas, em passar a essas imagens. Eu acho que tem um desenvolvimento da consciência social que um personagem como o Justiceiro, mesmo sendo ficcional, incomoda um pouco. Então, o que eu acho que os produtores trabalharam bem nos dois primeiros seriados, no Demolidor e no outro? Ah, ele tá vingando a família dele. Ah, então tudo bem. Então vale. Então vale, então pode. Entendeu? Porque é uma vingança pessoal. Qualquer um de nós, talvez, fizesse isso, né? Porque te atingiu pessoalmente. Mas eu fico imaginando que saída que vão buscar pra ele na próxima temporada. Porque se ele for o vilão clássico dos quadrinhos, que sai metralhando todo mundo, qualquer bandido de rua, qualquer traficante, eu não sei se é um personagem que nos dias de hoje acaba agradando. Ah, mas eu acho que talvez dá pra ir pra um lado do tipo fazer justiça para os cidadãos comuns, né? Tipo, ajudar no combate ao crime de uma maneira... Ah, o menininho foi assaltado na esquina? Vou lá pegar a bicicleta dele de volta. Ah, então. Mas não seria o Justiceiro. Ele mata as pessoas, né? Tanto que no segundo... No seriado dele, tem uma hora que o micro tem que falar pra ele, ó, mas não vai matar os caras, hein? Porque o padrão dele é matar. Então você imagina se qualquer um, qualquer bandido que ele enfrentar, ele for lá e matar. Eu acho que, pros dias de hoje, é um pouco fora de contexto. Então, mas você não acha que a gente tá, num geral, não só em relação a quadrinhos e filmes e cultura pop e tal, a gente não tá muito chato, né? O mundo não tá muito chato de se preocupar com coisas, né? E, por exemplo, a gente vai achar que o quadrinho está... Pô, mas é um quadrinho, é pra isso. A gente não pode bater nas pessoas na rua, mas a gente vê no quadrinho. Quer dizer, é um escape da realidade. Se o quadrinho ficar real, não faz mais sentido ele ser um quadrinho? Mas você acha que não tem... que a gente não tá um pouco mala nesse sentido? A humanidade não tá mala? Cara, sinceramente, acho que talvez tá chato pra nós. Nós três aqui nessa mesa, homens brancos. Talvez pra gente... Opa, não posso mais fazer piada. Mas pra quem sofria essas piadas, talvez era muito chato antes. Ao contrário, tá? Uma outra coisa que eu tiro. Eu acho que é difícil fazer julgamento, assim. Eu fico muito confortável. Tá, mas em relação ao próprio quadrinho... Tudo bem, então eu vou te tirar dessa saia justa. Em relação ao próprio quadrinho, as pessoas não vão gostar porque hoje em dia é forte. Mas não tá ali. Quem achar forte não compra ou não assista. A gente não tem essa... O poder do controle remoto ainda não é soberano? Eu acho que democracia se faz com bolso. Eu acho que você não gostou de uma coisa, você compra. E eu acho que boicote é uma coisa legal também. Você... É lícito, né? Você usar a sua zona de influência pra fazer com que pessoas não comprem uma ideia ou comprem uma ideia. Eu acho que ok. A questão é que nós estamos falando de cultura e cultura pop que tá cada dia a mais refletindo a realidade e a realidade se refletindo na cultura pop. Então, eu tenho um pouco de medo de falar assim, ah, é só ficção. Ah, é só um livro. Ah, é só um gibi. Eu acho que hoje nada é só um gibi. é só uma esquete de televisão, é só uma piadinha no rádio. Entendeu? Principalmente com a comunicação do jeito que tá. Hoje, acho que nada é só o que ela parece ser. Não é só. O só é complicado. É. Eu acho que não dá pra limitar. Então, ah, é só um quadrinho de um cara atirando em todo mundo. Cara, eu adoro o justiceiro. E você pega a fase mais violenta dele e você tá curtindo ali que ele fala, pô, esse mafioso, ninguém alcança ele, ele vai lá e fez justiça. Ok, mas assim... Porque a gente talvez senta a falta da justiça, então a gente se vê representado por um cara... E nos quadrinhos ele é muito mais violento até do que na série. Ele torturava os bandidos. Era um negócio... Por que a série talvez tenha feito sucesso? Por isso, a gente quer se ver vingado de alguma forma, né? Mas, cara, entre você querer se ver vingado e você justificar um ato desses... São duas coisas bem distantes. Mas sabe que essa preocupação é antiga, né? A própria Marvel tinha essa preocupação quanto ao personagem porque o justiceiro surgiu como coadjuvante do Homem Aranjo. dos anos 70. Só que com o tempo eles viram que tinha um potencial. Só que o justiceiro só foi ganhar a sua própria revista no final dos anos 80. E muitos editores não tinham medo exatamente disso. Como é que você lança um herói que mata as pessoas? Não existia isso naquela época. Hoje é até meio rotineiro, né? É uma ultraviolência, assim. Mas existia toda uma preocupação com a questão institucional da Marvel. Como é que você tem uma revista do Homem Aranha que é toda certinha e você vai fazer um personagem que mata? Só que aí depois que abriu a porteira no final dos anos 80 isso virou um padrão. Começou a vender bem. Todos os personagens a partir daí nos anos 90 começaram a sofrer. Essa coisa que você falou. os caras antes eles partiam só pra porrada. Eles começaram a ficar no blog. O super-herói precisa de psicólogo agora. Vai pro divã, né? Ah, é. O Batman ficou paraplégico. Os mataram super-men. Na boa. O Batman. O Batman enriqueceu. Eu acho que foi muito bom, né? Isso deu uma profundidade pros quadrinhos. Isso trouxe o público adulto pros quadrinhos. Eu acho que foi bom. É, desinfantilizou um pouco. É, mas a coisa é tudo muito cíclica. Sempre vai ter, né? Sempre vai ter alguém que pega a onda e fala opa, todo mundo quer ser Alan Moore. Todo mundo quer ser Frank Miller. Não vai conseguir. Vai sair um pastiche ridículo. Mas eu acho que foi legal esse movimento de você questionar um pouco mais, assim. A própria... Pra alguns heróis é um fardo mesmo. O cara preferia não ter poder nenhum pra não se sentir na obrigação de ter que ajudar alguém que tá precisando, por exemplo. Só viver a vida dele. Acho que é uma discussão válida. Bom, eu sou completamente pró-Superman. Eu não gosto do Batman. Eu acho o Batman mala. E com essa... Caramba. Você é o cara que gosta de spoilers e não gosta do Batman. Cara, você não é desse mundo, cara. Você não... Realmente, você é diferenciado, cara. Pessoal, eu tenho que fazer um break aqui na nossa programação. Com certeza, a gente podia... Se tivesse uma cerveja e um amendoim aqui, a gente ia... Mas tem TNT. Boa, muito bom. Pessoal, vamos fazer agora um break rapidinho e daqui a pouco a gente volta porque a gente ainda tem que falar do Pantera Negra. Então, vou falar o final do filme, hein? Ah, então segura. Segura. Você quer ouvir o final do filme ou se não, a gente troca de canal. Você está na Rádio Geek apaixonados pelo que fazem. Estúdio Móvel da Rádio Geek. Inovação e tecnologia para levar para você o melhor som, a melhor programação e a melhor cobertura diretamente da Campus Party 2018. Rádio Geek. A rádio oficial da Campus Party Brasil. Que tal estudar em uma faculdade que é referência nas áreas de TI, gestão e design? Em uma faculdade que tem 98% de empregabilidade no mercado já no segundo semestre? Que tem aulas gravadas para você assistir onde e quando quiser. Cursos com avaliações positivas no Guia do Estudante e Enadmec. E que você crie a sua própria startup no final do curso. Venha para a faculdade que vai mudar o seu futuro. Venha para a faculdade Impacta. Conheça mais em impacta.edu.br. Aqui, a tecnologia muda o seu futuro. Peça a sua música pelo WhatsApp da Rádio Geek 1197313 e eu errei em entonação. 11973136617 Hey! Cadeiras DT3 Ergonomia, design, conforto e garantia total. A cadeira gamer mais vendida do Brasil. O equipamento essencial para todos os seus games. Acesse www.dt3sports.com.br e suba de nível. Rádio Geek Energia de sobra para você resistir e seguir em busca do que realmente quer. Aqui na Campus Party pode vir com o TNT. Além do regular, o TNT conta com sabores tangerina e maçã verde. E para você que não quer sair da dieta, o TNT Zero Açúcar tem toda a energia do TNT com apenas 11 calorias por lata. E na Campus Party você ainda encontra o TNT Soundpack com quatro latas de TNT regular. E o melhor, ele ainda vira um amplificador de celular. Encare tudo que vem pela frente e bata no peito para dizer pode vir. Rádio Geek Computadores Pichal Gamer RTB Os melhores computadores gamer do Brasil só na melhor loja gamer da América Latina. Para mais, acesse www.pichal.com.br barra computadores WhatsApp da Rádio Geek 11973136617 Tudo preparado para a Campus Party? Já pegou seus ingressos? Separou o que vai levar? Já combinou todos os detalhes com a galera? Mas e a comida? Já pensou nisso? Imagina se você começa a comer um sanduíche, suja a mão inteira, beleca o mouse, o teclado, o joystick, pra que fazer lambança? Anota essa dica matadora. Vai na Campus Party? Vai de Cup Noodles. É prático, é rápido, é gostoso. Cup Noodles. Abril, pirou. Estúdio móvel da Rádio Geek Inovação e Tecnologia para levar para você o melhor som, a melhor programação e a melhor cobertura diretamente da Campus Party 2018. Let's go. Muito bom, ouvintes da Rádio Geek. Agora, 12 horas, 36 minutos. Eu sou o Tiago Schurz falando ao vivo do nosso Estúdio Móvel no IMB. na 11ª edição da Campus Party e ouvimos aí o tema do Batman da década de 70. Aquele muito legal porque tinha as onomatopeias na tela, né? É de 60. 60? 66, 68. Ó, ó, tem alguém contestando você. 66, 68. eu confio mais neles, confio mais no... Fala aí, cadê? Produção do William Rose. Produção, fala aí, Gabriel. Vamos ver se você vai passar no RH hoje. Aqui a trilha está dizendo década de 70. Meu, meu amigo, você vai confiar no que está escrito no MP3 que você baixou ilegalmente da internet? Você está falando do Batman ou do Superman? Não, eu estou falando da trilha. A trilha sonora do Batman. A trilha sonora do Batman. Essa é de 66. Superman é de 78. Vai passar. Fala com a Raquel do RH, meu amigo. Você está demitindo. Olha, transmissão original final do Batman. 12 de janeiro de 1966. Exatamente. Pois é, por que está escrito 70 na trilha? Bom, depois a gente arruma isso aí. Pessoal, estamos aqui de volta com o pessoal da Editora Europa, com o Manuel de Souza que é editor e com o Jota Silvestre que é repórter. Obrigado pela presença mais uma vez. O papo aqui, queria que vocês tivessem acesso ao conteúdo do nosso intervalo porque foi outro programa. É verdade. A gente vai falar um pouco já já do Pantera Negra, mas durante o nosso intervalo, o Jota Silvestre falou uma frase que me acertou como um coice. A questão do alter ego está diferente. Que antigamente o Clark Kent era o Superman, virava Superman. E hoje em dia é o Superman que vira Clark Kent. Não, na verdade o personagem já nasceu assim. Só para contextualizar, estávamos falando aqui. Estúdio Móvel da Rádio Geek. Inovação e... A maneira dos super-heróis eles são pessoas que se transformam no herói, quando eles ganham super-poderes por algum motivo. E o Superman é o contrário, ele é o super-herói, ele é o alienígena poderoso, o Clark Kent que é o alter ego dele. Então o Superman tem essa característica. O alter ego dele é que a parte fraca, é uma inversão, é o primeiro super-herói e é uma inversão se você parar para pensar. Eu acho que isso dá margem para filosofar muito sobre Superman e os outros heróis, na verdade. e você acha que... Mas isso não foi uma maneira... Esse próprio amadurecimento que a gente estava falando, de como que os quadrinhos contam as histórias, talvez não foi uma maneira de deixar essa explicação um pouco mais fácil, na verdade, de contar essa história de uma maneira menos conturbada politicamente, ou seja, ele ser o super-homem e eventualmente virar o Clark não é politicamente mais correto do ponto de vista ético da sociedade hoje em dia? Não sei. Não? Não sei. O que é curioso é isso, assim. Enquanto os outros heróis fingem ser o herói, e na verdade ele é o ser humano, ele é o contrário. Ele já é o herói e ele finge ser ser humano. E aí vai em relação ao encontro do que você estava falando também aqui no intervalo, de as limitações que ele precisa se impor por conta disso, como ter uma família, inclusive. Legal. Bom, quem sabe a gente marca um outro... O papo é profundo. O papo é profundo. Superman tem muita coisa para falar. Eu ia entrar, então, numa celeuma aqui, mas eu vou passar. Mas eu só ia contar o que eu anotei aqui. Eu vou até rasgar o que eu falei, porque isso aqui é sacanagem. Eu escrevi aqui Marvel ou DC? Já joguei fora. Pronto, vira a página. Eu tive uma parte também. Já vi, já joguei fora. Vamos lá. Pantera Negra. não sei nada. Nada, nada, nada. Me explica um pouco, então, da história do personagem e como é que ele está se apresentando, como é que ele está chegando aí nas telas hoje. Bom, vou falar um pouco do personagem, depois você entra no filme. Pode ser. da mesa, que é o privilegiado que assistiu ao filme. Só eu vou saber o filme do filme. E você? Podemos contar. Apesar de ter um cara, esse de Mickey, que está me seguindo aqui com o metralhador na mão. Eu estou sob embargo, não posso falar antes do dia 6. Tá certo. Eu acho que o que é importante falar é... Vocês vão ler na revista... Pantera Negra, de que estúdio que é? Oi? O Pantera Negra, de qual estúdio que é? De qual? Estúdio. Estúdio, é da Marvel. É da Marvel, tá. Personagem da editora Marvel. E o que é importante as pessoas saberem, ele foi o primeiro super-herói negro dos quadrinhos. Você tinha heróis negros que não tinham super-poderes, como ele tem, e você teve outros que vieram depois. Então, o Pantera Negra, a importância dele está no fato de ser o primeiro super-herói negro protagonista dos quadrinhos. E aí, por coincidência ou não, ele é o primeiro herói negro a protagonizar um filme no universo Marvel. Então, eu acho que só isso, numa época que a gente está falando muito de representatividade, eu acho que só isso é importante. No meu ponto de ver, Pantera Negra é a Mulher Maravilha da DC. Então, você teve um filme protagonizado por uma mulher, foi um sucesso. E o Pantera Negra, um filme protagonizado por um negro, que, pelo que o Manuel já falou, que ele já viu, vai ser um sucesso. E isso é muito importante para que esse tipo de representatividade no cinema continue e mostre que dá para fazer boas histórias. Só um adendo, na verdade, eu não sei se a gente pode ser considerado o primeiro super-herói negro da Marvel, porque tem o Blade, eu acho que é da Marvel Studios. Ah, do universo Marvel, o nome é muito amplo. Exatamente. O que a gente está contando é a partir do Marvel Studios do Homem de Ferro de 2008 para cá, que é esse universo interligado. Então, ele é o primeiro super-herói negro. Está certo, correto. Cara, o filme é bom. Eu gostei muito, muito, muito. Achei que as interpretações, eu gostei muito dos atores. Eu achei que eles deram uma profundidade aos personagens que eu não esperava. Chega um determinado momento que a questão do super-heroísmo fica de lado. É uma história muito humana. O resumo do filme que eu diria é o seguinte, que é o esforço de um príncipe recém-impossado que quer se tornar um bom rei. É basicamente essa história. Legítimo, legítimo. Sim, e é uma história que... Ué, mas cadê o drama? Até aí é fácil. Sim, mas o problema é que ele se vê diante de situações que ele tem que fazer escolhas. E são escolhas muito difíceis. E ele começa a entrar nos dramas de família e que o pai dele morreu recentemente. O pai dele, o príncipe no caso é o T'Challa, que é o Pantera Negro. O pai dele é o T'Chaka. E o T'Chaka morreu no filme do Capitão América, a Guerra Civil. Durante um atentado ele estava nas Nações Unidas. E aí teve um atentado lá para o soldado invernal que fez... Não, foi o Garra Sônica, né? Fizeram parecer que foi o soldado invernal. Na verdade, era o Barão Zemo, né? O Barão Zemo que tinha feito o atentado. E aí morre o pai do Pantera Negro. Então ele tem que assumir o trono. E aí tem toda uma questão porque o Pantera Negro é um personagem que assim, por que ele é super-herói? Porque ele toma uma erva que ele ganha super-poderes. Porque o Pantera Negro, na verdade... Conheço essa erva. Conheço uma erva parecida. É, então, a dele é mais forte. A dele não é aquela de Santo Tomé das Letras. É um pouco mais forte. O que você acha que fica mais forte? A dele vai ser realmente que fica mais forte. E o que acontece? Estou falando do espinafre, gente. Ah, ok. Pensando outras coisas. Então, a questão toda é o seguinte. Ele tem que passar por um desafio para provar que é digno, né? Do título de rei. E a questão do Pantera Negro que é interessante que é o seguinte. O Pantera Negro não é exatamente um super-herói. Ele não é exatamente uma pessoa. Ele é tipo um símbolo. Ele é tipo um título que vai passando de geração para geração. Então, o rei era o Pantera Negro anterior. Quando ele morre, o filho dele tem que se provar digno e se torna o novo Pantera Negro. E o rei não tinha super-herói? Superpoderes? Tinha. Tinha porque ele tomava a erva. É uma erva especial que é cultivada na nação de Wakanda que é uma nação que a primeira vista todo mundo acha que é uma nação de terceira vista. E só os monarcas podiam tomar essa ou todo mundo podia ter acesso? Na verdade, tinha uma história na verdade, assim... Não sei se eu perguntar demais você me avisa. Tá, tá. Deixa eu tentar te explicar sem contar a história senão o rapaz disse de Mickey que aqui vai me prender. A questão toda é o seguinte. Wakanda, onde o Pantera Negro vive, é uma nação super-avançada. Ela tem jazidas de um metal chamado Vibranium, que é um metal riquíssimo e tal. Só que o que acontece? Eles meio que se fecharam pro mundo. Eles criaram uma... A nação fica em meio a uma floresta e tal, então é difícil acesso. Então todo mundo pensa que é um país paupérrimo de terceiro mundo que não tem riqueza nenhuma. Aí quando você vê... Tipo a Venezuela. É, pior. Talvez seja a Venezuela ainda. Aí o que acontece? Só que a verdadeira Wakanda é um lugar assim que parece ficção científica. Sabe? Porque por conta do Vibranium eles fizeram assim... Eles conseguem ter um avanço tecnológico muitas vezes superior ao nosso. Erradicaram as doenças. E só que eles se fecharam pra isso. Então poucas pessoas conhecem esse segredo. E aí um dos grandes dilemas, mas assim, se o T'Challa vai abrir essas informações pro resto do mundo ou ele vai continuar a tradição de viver isolado. E aí acontecem histórias que vão forçar a barra... Um tema super atual aí, né? Se você pegar o contexto político dos Estados Unidos, né? Sim, não. Tanto que tem um determinado momento que ele faz um discurso... Foi feito pra isso, talvez, ou não? Porque ele fala que o grande regente é o que faz... É o que em vez de construir muros ele constrói pontes. Então assim, dá a impressão que é uma mensagem pro Trump. Então, mas... É possível que tenha sido... Quer dizer, você ainda hoje no cinema, mesmo sendo super comercial, né? E sendo super... Super pop, né? No sentido de que todo mundo vê como forma de entretenimento. Vocês ainda acham que esse papel social cabe ao cinema de mandar uma mensagem dessa propositalmente? Não, num filme da Disney, eu acho, porque a Disney não se arrisca. Da Disney não? Na Disney não se arrisca. Um filme dessa magnitude que foi o quê? Dos quase 200 milhões de dólares gastos na produção, os caras não brincam muito com essas coisas. Tá. Eu tive a impressão que tem algumas mensagens inquietas a isso. Alguém ali no meio da produção... Você acha que... Eu acho que isso é a cara da Marvel. A Marvel tem feito isso nas séries, a Marvel tem feito isso no cinema. Claro que tem um comprometimento, é uma empresa, visa lucro, ele não tá lá pra fazer, panfletar. Mas, assim, é o que a gente tá falando agora há pouco, né? Um filme hoje não é só um filme, né? Você tá falando com milhões de pessoas, então é natural que você, de alguma forma, tenha que expressar algumas coisas. A Marvel recentemente colocou duas séries sobre... Uma específica sobre mutantes, que é The Gifted, na Fox, que trabalha a questão do preconceito de uma forma sensacional, assim, entendeu? Que o mutante fala assim, pô, eu nasci assim, eu não pedi pra nascer assim, eu não pedi pra nascer com esse gênero diferente, porque é que, por causa disso, você tá me perseguindo. É uma discussão super atual sobre preconceito, tolerância, e eu acho que essa questão aí do... E às vezes, se tá no cinema, que é super acessível, né? É uma mensagem que chega mais fácil. É, mas no filme, no filme do Pantera Negra, eu não vi essa mensagem. Não vi, não há uma mensagem... Política. Política, claro. O que há mesmo, assim, que eu acho que é bem interessante, foi exatamente o que o Jota falou, assim, eu acho que eles fizeram, eles conseguiram introduzir o primeiro super-herói negro com uma dignidade sensacional, assim. A maior parte do elenco é composta por negros, os bastidores também, a parte técnica, o diretor é negro, e assim... O elenco, né? Acho que é o elenco, maior elenco negro num filme de super-heróis até hoje, assim, você tem quantos brancos, dois personagens no filme todo? Basicamente o agente secreto, lá, da CIA. O britânico, né? Tem um... E o Garra Sônica, né? Esqueci o nome dele. O que estreou recentemente na Netflix, que é de um super-herói negro também, não tem? Do quê? Na Netflix estreou recentemente... O Raio Negro. O Raio Negro. É da DC. Tá, é da DC, tá. Então, mas tem Luke Cage, que tem toda aquela estética do Harlem, que é muito legal, assim, entendeu? Acho que é legal O filme do Aço também, que era um Superman negro também, nos anos 90, né? Mas voltando ao Pantera, o que eu acho interessante é que eles conseguiam entender a história... Aí eles estavam nessa história, se iam abrir alfândega ou não iam? Sim, aí com certeza não é à toa essa coisa, né? Porque tem um vilão, o Garra Sônica, que é um... talvez o maior inimigo do Pantera negro nos quadrinhos, que força a barra porque ele quer roubar o vibrânio de Wakanda. Porque é um dos poucos brancos que conhece o segredo de Wakanda. E, aliás, o ator Andy Serkins, né? Andy Serkins. Nossa, sensacional. Ele fez um Garra Sônica maluquésimo, assim. Maluco. Maluco de... Nossa, o doido de... Doido varrido. Tá. Ótimo ator, porque ele é muito conhecido por fazer, né? Ele fez o King Kong e tal, ele faz muito aquele trabalho de captura de movimentos, né? Captura de movimentos, ele acho que é o ator que mais faz captura de movimentos. Sim, o Gollum, né? Que foi o primeiro trabalho que realmente estourou e tal. E ele se revela um ator sensacional, assim, cara. Aliás, o que eu mais gostei do filme foi isso, são os atores, cara. Os atores são muito bons. O ator do Pantera é sensacional. Nós temos a... Eu até anotei os nomes aqui, são meio... Meio complicados, a maioria aqui, tudo origem africana e tal, né? Então, por exemplo, temos a... Anakia, que é a personagem que faz o par romântico do Pantera Negra, que é interpretado pela Lupita, que ganha o Oscar, né? Cara, sensacional. Ela faz o papel de uma agente secreta que meio que... Que tá nos Estados Unidos, ela fica ali fazendo a ponte, né? Wakanda, Estados Unidos, tal. E tem aquele conflito... Onde que fica Wakanda? No Globo? Wakanda ficaria mais ou menos... Eles até falam. Pelo visto, é perto do Quênia, alguma coisa assim. Na verdade, tá africano, tá. Eu não sei o que eu posso falar aqui pra entregar. Não, não precisa falar muito. Poxa, eu tô... Eu tô aqui já sedento. Eu tô querendo minha pipoca e meu cinema. Cara, o filme é muito fiel. Os quadrinhos, achei que ficou muito bacana, assim. Eu curti, cara. Agora, bom, vamos sair. Acho que se a gente falar mais do filme, a gente vai acabar entregando coisa que não pode. Mas a gente falou um assunto que eu notei aqui também. Queria saber a opinião de vocês. sobre os filmes estarem muito relacionados. Você falou que, né, nesse filme, o pai morreu no atentado da ONU, no filme do... Do Capitão América. Do Capitão América. O terceiro filme do Capitão América. Eu acho... O mala da turma, né? Eu acho isso um saco, bicho. Porque a minha memória não é boa. E aí, quando eu vou assistir um filme, eu tenho que assistir o anterior, mas o anterior tem referência ao anterior. Não, mas nesse caso, eu tenho essa preocupação também. Eu acho isso um saco, assim. Porque eu acho que o filme, ele tem que ser... Ele tem que ser autossuficiente, entendeu? Essa coisa, você tem que assistir 12 filmes antes de entender. Aí, o que aconteceu agora? Não, mas você não lembra que o outro, ela morreu assim, aí ela mudou pra... Não, mas isso... Isso é muito bem explicado. Isso aí também tem cenas em flashback que explicam. O filme começa com a questão a partir da morte do pai dele que ele vai receber a coroa. Então, isso é simples. Mas assim, no geral, esses filmes, geralmente do mesmo estúdio, que tem muita referência, aquele monte de X-Men que teve, sei lá, quantas gerações de X-Men, um falando do outro, do outro, e aí tem o Capitão América, o Deadpool, que faz referência ao X-Men e tal. O que vocês acham dessa interconexão aí dos personagens, dos universos? Eu acho do caralho. Você acha do caralho? Eu só acho que a referência não pode ser mais importante que o filme. Tá, exatamente. Foi o que o Manuel falou. O filme tem que se bastar. Tem que ter uma história contida. Mas a partir do momento que você coloca uma referência ali, que se você não pegar, ok, mas se eu pegar... Mais legal. Vai dar mais gosto. Então, quer dizer, eu acho que tem que ser transparente pra quem não conhece. E aí vale referência pra tudo, né? Pro filme anterior, pro quadrinho, pra série de TV, pra vida, o que você quiser. Uma referência como essa que o Manuel falou do Trump, do muro, da ponte, pra muita gente pode ser só uma filosofia, né? Realmente, melhor construir pontes do que muros, mas... Vou contar uma referência rápida do filme do Pantera, mas assim, é bem obscura. A irmã do Pantera Negra, que é a... Shuri? A Shuri. Ela, nos quadrinhos, em determinado momento, ela vira Pantera Negra também. Como eu falei, Pantera Negra não é um personagem único, é como se fosse um fantasma. É um título. É um título. Então, em determinada saga, em determinada fase, ela se tornou Pantera Negra. E o que que acontece? No filme, tem uma hora em que eles vão atrás de um novo Pantera Negra, entre aspas. E aí, eles ficam discutindo quem que vai usar a erva, blá, blá, blá. E aí, dá um... a Shuri é mostrada meio no fundo, desfocada. Aí, de repente, dá um close nela e para aquele segundinho que ela fica meio dá a entender. Poderia ser eu, assim. Só que é muito rápido. Aí, muda já pra outra cena. Beleza. Quem acompanha os quadrinhos vai sacar isso. É uma referência. Porque nos quadrinhos, em determinado momento, ela foi Pantera Negra. Mas é um negócio que, tipo, você não estraga em nada a história. Se a pessoa não conhece aquele fato, vai passar batido e não estraga em nada o entendimento. Entendeu? Próxima pergunta. Virou um quiz isso aqui. Próxima pergunta. Valendo. Vamos lá. Tá valendo um pop no final? Ah, meu amigo, esses pop aí eu já até grudei com silver tape aqui. Ó, tem um Batman aqui. Ah, Batman é mala. Pode levar. O Super Homem eu já guardei pra mim. É o seguinte, o que vocês acham dessas cenas especiais que tem sempre pro final do filme? Você tem que ficar sentado lá assistindo 18 minutos de crédito pra ver uma cena que... É necessário? Faz parte? É uma nova maneira? O que vocês acham dessa brincadeira, dessa... Enfim... Começou com uma brincadeira da Marvel, salvo engano, não sei se alguém já tinha feito. Bom, na verdade, tinha um filme do jovem Sherlock Holmes ali nos anos 80 que tem uma cena pós-crédito. Acho que foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. Curtindo a vida doidado também tem a cena final, né, que aparece. Mas assim, é uma brincadeira que virou uma assinatura da Marvel. E é importante assistir essa cena? Eu acho que no segundo Guardiões da Galáxia foi um exagero. Seis cenas pós-crédito. É um trailer. É um descrédito. É um trailer, é. É você tirar a graça da coisa. O Pantanhané ainda tem duas. É, então agora você passou a ter uma cena importante. Ô, vai aparecer o Thanos no filme e tal. Agora já é assim, a uma é piadinha e a outra tem a ver com o universo Marvel. O melhor de todas é o do filme do Homem-Aranha que mostra o Capitão América falando de paciência, né? Você espera o filme inteiro da virtude, da paciência. E esse negócio que você falou é interessante também. Isso é uma coisa que eu notei no filme do Pantera. Com essa neurose da gente ficar até o final, né? Pra pegar a cena, tá cada vez mais sacoso esperar porque, assim, parece que as equipes estão se multiplicando. Cara, esse do Pantera Negra não é tanta gente. Acho que demora uns 15 minutos, cara, pra terminar. E nunca a parte dos letreiros, cara. É quase um filme a parte. E nunca mais teve bloomers, erro de gravação depois dos créditos? É uma coisa que isso não se usa mais desde a década de 80, 90, sei lá. Que pra cinema usava mais em comédia, né? Nos filmes. É, exatamente. Poxa, seria muito legal poder ver. Eu gostaria de ver ali o... Tem no... Em algum momento, em algum lugar no YouTube, se procurar, vai achar. Algum maluco juntou, acho que dá 20 minutos de vídeo, todos os erros de gravação, até o primeiro Vingadores. É divertidíssimo, divertidíssimo, assim. É, talvez no cinema não pra não criar... Eu acho que não. Isso pode ser usado muito nos extras, DVD e Blu-ray, mas, puta, agora nem tem, nem tá... Até o mercado de Blu-ray já tá acabando também, né? Então, tá difícil. Pessoal, eu queria... Nosso tempo voou, já passou uma hora, a gente nem viu. Mas já... Nem falei o final do filme. Vou deixar o pessoal assistir cinema mesmo, vai. Eu quero agradecer muito o pessoal da Editora Europa, que apoiou a Rádio Geek nessa décima edição, nessa décima primeira edição da Campus Party. realmente, eu acho isso muito legal, porque é graças a um gigante como Editora Europa que a Rádio Geek que tá aqui começando os seus trabalhos, a gente consegue estar dentro de uma Campus Party, do lado da TNT, do lado da Cup Noodles, do lado da Ford. Aí, quando você olha lá no meio, tá a Rádio Geek e a gente só consegue isso por conta de loucos como vocês que acreditam em loucos como a gente. Então, de verdade, em nome da rádio... Estamos aí pra unir as loucuras. Em nome da rádio, eu gostaria de agradecer vocês pela parceria, por acreditar na nossa bagunça aqui e por ver que, por mais que nós somos bagunçados, a gente é sério e a gente faz um trabalho que, de uma maneira ou de outra, une a gente. A gente tá falando aqui, a gente nem se conhecia antes de entrar no ar e eu já sinto que eu sou amigo de vocês. Meu cara louco, né? O cara tá viajando. Vai pro terapeuta, moleque! Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Manuel de Souza e Jota Silvestre. Obrigado pela presença. Prazer aqui, adorei. E a qualquer momento eu ligo pra vocês pra gente bater um papo lá na programação do Tarde Geek. Tá bom? Ouvintes da Rádio Geek, muito obrigado pela audiência. Vou me despedindo por aqui. A qualquer momento a gente volta com o plantão ao vivo, direto da 11ª edição da Campus Party, direto aqui do IMB. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.